Fala galera, aqui quem fala é o Loxas e essa é a sétima parte do Depois da Surra E depois de muita gente me pedir pra eu comentar sobre um duelo de Vulcanic Hoje eu trago um baita duelo que tivemos no Jasper semana passada Entre o Pacheco, meu amigo Flake Frenzy, ou The Bound, contra o Emperor Dan, Vulcanic E vamos ver como é que vai essa história, vamos ver, vamos ver É o seguinte, todo mundo sabe que Vulcanic tem desvantagem elemental em Odebound Mas e no duelo? E no duelo de alto nível? Como é que funciona? Como é que ele se sai? Vulcanic dispõe sim de counters, Vulcanic tem counters pra bater de frente com Odebound O que acontece é, você precisa encaixar os counters na hora certa Senão você não consegue ter um bom desempenho no duelo Então vamos botar no vídeo, essa foi a final do Jasper, X1 semana passada E era mais ou menos assim Lembramos que o start é uma coisa que define 100% o duelo E como é que começa? O Emperor começa de forma muito boa Muito boa mesmo, e o Flake Frenzy cai na bait dele, creio eu Porque o Raidon não é um start, assim, bom contra o Zard O Zard tá aproveitando agora o Ancent Fury, tá batendo no físico, tá explodindo Por que o Raidon é muito bom? Porque o Raidon não dá dano no Zard As melhores skills do Raidon, assim, mais fortes, não pega Porque o Zard voa, ela é flying Então assim, o Zard é um counter natural do novo Raidon Então o Zard facilmente consegue derrotar o Raidon E o start foi um ponto pro Vulcanic Repara bem O Vulcanic conseguiu levar o Raidon do Flake E ficar no Yellow ainda Lembrando que Se o Pacheco colocar algum Pokémon que tem golpe muito de ground Não vale muito efetivo Então ele tem que pensar em alguma forma De... Colocar um Pokémon que bata Só que não usa golpes tantos ground Deixa eu colocar a música, ele tá um pouco alto, né galera Então vamos lá, é assim Nessa hora o Pacheco pensa, ele decide colocar o Raidon O Raidon entra no campo Dá os golpezinhos O Zard consegue dar o Scarface, mas dá boost Ele consegue ativar o Ancent Fury E tá dando golpe Então o Zard naquela virazinha, naquele pouquinho Conseguiu ativar o Ancent Fury Conseguiu dar o Scarface, mas deu boost E ó, só no físico, indo um pouquinho de golpe Conseguiu tirar isso aqui de vida E é aquilo O Vulcanic vê um bichão desse na frente Vê essa porra do Megatron aí Esse bicho gigantesco O que ele pensa em colocar? Tem que botar algo lutador Tem que bater algo lutador E qual foi a escolhida do Emperor Dan? Lembrando que o Vulcanic dispõe de Infernape e Blaziken Na minha concepção, o Infernape é um Pokémon Mais pra um Ground Mais pra uma coisa assim Não é tão forte de derrotar E pra mim o Blaziken é Explodir Eterno Entra no campo, explode E mata Pra compreender Então, desculpa eu tive que cantar Mas assim Botou Infernape Aqui que Na minha concepção O duelo Tendeu um pouco pro lado do Flake Repara bem Eu vou deixar rolar o vídeo Vocês me digam depois Vou deixar rolando aqui E vocês me digam O que vocês Pensaram Bom Vamos voltar no começo Quero falar desde o começo O que aconteceu O Emperor Dan pensa Eu tenho dois Pokémons lutadores Pra colocar contra o Hyper Eu tenho Infernape E eu tenho Blaziken Eu sei que ele tem Pupter Ele conhece o Flake Ele sabe que ele tem que usar O Blaziken Do Pupter dele Então ele vai botar o Infernape Só que o que acontece Entrou no campo Bateu de longe Ele acertou o Scarface Ele Missou o Infernape Só que todo mundo sabe Que o Infernape Tem um anti-miss Ele tem o Acrobatics Que faz ele Pular no campo E tirar miss Então O que o Emperor Dan pensou Se eu usar o Acrobatics agora Eu não vou ter como escapar Das magias dele Então eu vou segurar o Acrobatics E não vou dar Acrobatics E vou esperar sair Só que isso foi A infelicidade dele Porque ele surfou no Bull 12 Ele tomou muito skill Tomou duas vezes O Horned Drill Tomou duas vezes Aqui O Drill Han E desviou do Rock Rackler Na concepção dele Talvez fosse a skill Que ele queria até desviar Só que Não foi só essa skill Que derrotou ele Todas as outras Conseguiram destruir muito E vocês veem que O pouquinho que teve Ele conseguiu dar esse dano Isso porque A última skill Foi um Close Combat O Close Combat É um Focus Então se ele conseguisse Antes Dar um Close Combat Em alguma outra coisa Tinha dado muito melhor Eu te pergunto O que valeria mais a pena Usar o Acrobatics No começo do duelo E explodir Os dois ao mesmo tempo Pra ver o que acontecia Ou Segurar até agora Não é A música tá parando Calma aí Na minha concepção O que valia mais Era você Tomou Miss Foda-se Solta o Acrobatics E explode o cara Solta o Acrobatics E explode Nisso Um counter efetivo Dele não fez muito Efeito nesse Hyperder Então o que ele faz Ele para e pensa Ele fala Bom Não posso gastar o Blaziken Vamos colocar o Chocaleto de boa O Chocaleto de boa Acertou o Miss Teve muito o que fazer Com o Boa do Miss Isso já ia acabar Melhor Não dar E bateu Consigo levar de boa Vai carregar um pouquinho Do CD Que o Pacheco Não vai colocar em cima E o que acontece O Pacheco bota o bichão O Pacheco bota O negócio do capeta Mas o Chocaleto de boa Caga E acerta um Uma de bombe Mas o Pupter dá uma T-Miss E tira o Miss Só que foi bom Foi bom Foi bacana Olha o que o Pupter Conseguiu fazer Quer dizer Olha o que um Camelope te fez Matou o Repairer Conseguiu desse dano Aqui Vamos ver o que vai acontecer Como eu disse O Emperor Zé Tinha que guardar O Blaziken Para fazer isso Não tinha como não fazer Não tinha como Não fazer isso Tá ligado A gente percebe Que no combo ainda O Emperor Zé caga Porque Ó Blincou Deu book up Blincou Travou Explodiu Deu bust Scarface Se não tivesse dado Bust Talvez a história Seria diferente Mas tá indo Mas tá indo Blaziken no campo Não tem muitos CDs Talvez ele tenha Só um pouquinho Do DPS Dele ali Que vai carregar na hora Mas ele bota o Maruak O Maruak É ótimo Contra o Blaziken E o Blaziken Não é tão bom Contra o Maruak Porque Ground não é tão Não apanha tanto Para fight Então tem muito o que fazer O Maruak Puto Emperor Dump Coloca a melhor escolha Contra o Maruak O Castiform É problemático O Castiform É um counter De vulcânico Contra o Maruak É bom Ele é um pouco problemático Porque ele É um pouco counterável Deu uma melhorada Agora nele Que mudou o esquema De transformação O primeiro hit Que ele toma Não transforma Quer dizer Não dá dano Transforma Mas não dá dano Então ele ficou Melhorzinho Ele ficou bacana E não tem muito o que fazer Ele fala O Pacheco não vai bater O Pacheco não vai Usar os golpes em mim Então não adianta Eu gastar CD Vamos puxar Vamos dar Solar Beam Que vai dar dano Fogo Bate normal Em Ground E foi Aí no finzinho O Pacheco bate Será que ele vira Vamos voltar para ver aqui Vamos voltar para ver Como é que faz Transformou Repara bem o que eu falei Aqui A primeira magia Que o Pacheco dá Para transformar ele Ó O Bonnie Rush Não dá dano Não dá dano Gastou o Bonnie Rush Não deu dano Acertou só o Bonnie Club Earth Power E botou o Aero É uma ótima escolha Contra o Pokémon De gelo Entre aspas Uma faca de dois gumes Isso Mas nesse caso O Aero Foi uma boa escolha E ó Repara bem Repara bem Que o Imperial Já tem um Pokémon Um Fucking Pokémon Contra o Pacheco Que tem um Aero E com certeza Ele tem um Mega Tjaniter Botou o Capeta no campo Esse é o Cavalo do Demônio Esse é o Repare bem Olha bem Olha bem Olha bem Olha bem o que esse Capeta faz Isso é um Counter Anti Qualquer Pokémon do jogo Pokémon de 20k Que óbvio Com um Held Muito bom Consegue fazer isso aqui Explicando pra quem não sabe A Rapidash Tem duas formas A forma azul Faz ela tomar menos dano E faz os golpes Que seriam Inefetivos Serem Efetivos Então assim Um golpe de fogo Não ia dar dano no Aero Um golpe elétrico Não ia dar tanto dano no Aero Quando ela fica azul Ela dá muito dano E ela não toma dano Então perfeito E o Tei Whip É o golpe que faz descer A defesa do Pokémon Então faz dar muito dano mesmo Tem uma sortezinha do crítico Mas Acontece E colocou o Gedomazor Colocou o Mega Chanter no campo Mega Chanter Explodiu Rapidash curou Não tem muito o que fazer Rapidash não tem CD nenhum Rapidash tá lá Desprotegida Tem que fazer nada Já curou Não pode fazer nada Eis que você se engana Olha o que ele faz agora Repara bem Três skills que ele acertou Metade da vida do Mega Chanter Agora te pergunto Se Esse Vulcanic Jogou muito bem Jogou muito bem Os dois lados Jogaram muito bem Muito bem Não tem o que você Falar mal deles Foram boas jogadas Foram Boas estratégias Não teve muitos erros Não foi nada Foram belos limpos Foi um belo limpo Foi bacana Mas o que aconteceu Na minha concepção Se aquele Se aquele Hyperder Tivesse sido Explodido No mesmo instante Pelo Blaziken Pelo Infernape Talvez O duelo tinha sido outro Talvez Porque Ele perdeu O Blaziken Sem fazer nada Ele perdeu o Infernape Sem fazer nada O Infernape Fez muito pouco E ele teve que usar O Camerupt Pra fazer o trabalho Que o Infernape Ia fazer sozinho Ele não conseguiu acertar O Focus Que é o Close Combat Na magia Pra explodir o bicho Mas assim Eu entendo Por que ele fez isso Eu entendo Por que ele não quis Gastar esse escape dele Porque ele queria Fugir das magias Mas no fim Não deu certo Ele tomou dois surf Ele tomou surf No Hornedrill Ele tomou surf No Bulldoze Então assim A sorte não estava Ao favor dele Nesse matchup De Hyperder Com Infernape Mas de resto Foi sensacional Foi muito bom Os dois estão de parabéns Parabéns pro Pacheco Meu amigo Parabéns pro Dan Que representou o clã Vulcani Que chegou até a final Do Jasper Que foi um torneio absurdo Foi muito bom Foi bacana mesmo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deem aquele joinha Deem aquele like favorito Aí O meu vídeo passado Foi estilo total Novo quadro meu Sobre estilista E quem puder Também comentar Num outro vídeo Que eu fiz Sobre 1k de followers E algumas perguntas Sobre mim Eu vou ficar muito feliz De coração Muito obrigado Pela audiência A sua paciência E é nóis galera Valeu Fiquem na paz E tchau